O que é vaquejada? Vaquejada é aquele bagulho que você pega assim, gira e joga na cabeça do boi. Venha, boi. É? O que é vaquejada? É bagulho de queijo. Olha. Que amarra o rabo do boi. Calma, olha. Mesmo que venha, vai me desculpar. Bota ele pra cá. Bota ele pra ele. Negão, olha o que tu tá falando, tu vai ter que fazer. Tu não vai. Tu não vai levar. Chorei. Ele tem o ar. Ah, vaquejada aí, Chorei. Ele tem o ar, Chorei. É o ar. Sabe o que é o ar? Eu descobri hoje. É um negócio. Tem o ar. Tem o ar. Tem o ar. Tem o que é vaquejada. Ele sabe, ó. É. Tem 16 cavalos lá. Você corre do lado do boi e puxa ele pelo rabo. É. Pegou a visão? É. 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 É eu que sou viado, sei você não. O que é vaquejada? Vaquejada é aquele bagulho que você pega assim, gira e joga na cabeça do boi. Venha, boi. É. O que é vaquejada? É bagulho de queijo. Vaquejada. Que amarra o rabo do boi. Que enxuada. Tá, o maior. Mesmo que vem ele vai me desfalar e me desfalar. Bota ele pra cá. Bota ele pra ele. Negão. Olha o que tu tá falando que tu vai ter que fazer. Tu não vai. Tu não vai levar. Vaquejada. Chorei. Ele tem o ar. Ah, vaquejada aí, Chorei. Ele tem o ar, Chorei. É o ar. Sabe o que é o ar? Eu descobri hoje. É um negócio. Tem o ar. 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 Você corre do lado do boi e puxa ele pelo rabo. Pegou a visão? É. É. É eu que sou viado, sei você não.